Já estou com a minha convidada, né? Essa minha convidada já faz parte, né, da nossa vida. E é extremamente necessário que ela esteja por perto. Que é a Jane Panaro Queiroz, ela é consultora do Sebrae. E é muito gostoso porque ela sempre vem trazer alguma novidade, ela vem trazer um alento, ela vem trazer um pouco de conforto para o comércio, né, para o empresário. Daí hoje ela está aqui para nós conversarmos um pouquinho, né, a retomada do comércio. Como está? Será que o nosso comércio está todo aberto? Será que fechou muitas lojas? Aquelas que fecharam, será que eles estão vendendo online, estão em casa? Como que vocês estão fazendo? Você que está aí me assistindo agora, me ouvindo, se você é da cidade de Humarama, se você fechou a sua loja e você está vendendo, está fazendo suas vendas de casa, online, entre em contato com a gente, nosso telefone está no rodapé, só para contar para a gente como que você fez para se reinventar e para você não fechar a sua loja definitivamente. Tá? Tudo bem, Jane? Tudo ótimo, tudo ótimo. Jane, a gente fica se perguntando, né, como que está o comércio? Porque a gente não sai muito. Aqui vem empresários, aqui vem médicos, a gente conversa sobre tudo. Mas a pandemia está aí ainda. Que infelizmente, tanta gente fazendo festa e não se cuida, né? Final de semana vendo os vídeos, né, vendo transmissão de vários lugares e o pessoal tudo sem máscara, tomando, se divertindo. Gente, do céu, dá uma dorzinha no coração, né? E daí, Jane, como é que você, assim, você que está no meio mesmo, como é que estão as coisas? Pois é, para o empresário é um desafio ver esse cenário, né? Enquanto os muitos cuidam muito, né, vários decretos, cuidados, né? Pensando nas pessoas, em outros cenários a gente vê as pessoas um pouco mais à vontade. Então, os cuidados, eu acho que eles permanecem, sim, né? É extremamente necessário. Até então, pode ser que vai longe ainda isso, tem que ser cuidado. E muitos casos estão aparecendo ainda, né, Jane? Não está estagnado, não, a situação. Vamos falar, então, da nossa retomada do comércio, que é tão gostoso poder falar dos empresários, ver vocês aí com as portas abertas. Como que está esse cenário? Muitas lojas fecharam? Olha, tem um índice, sim, de empresas, ou melhor, tem várias empresas que fecharam. Eu diria que algumas, pode ser pelo Covid, sim, mas outras, assim, o Covid veio para dar aquele empurrãozinho no que já tinha história. Já não estava muito bom, né? E não necessariamente, assim, nossa, a empresa está ruim, agora veio o Covid, o empresário ficou super triste. Talvez ele falou assim, nossa, é o momento para eu pensar. Sim, claro, verdade. É o momento para refletir. E, ao mesmo tempo, nós estamos ainda com o Covid, mas nós já estamos nos adaptando a esse novo cenário. E é isso que nós precisamos fazer, aprender a viver com esse cenário, com esse normal. porque, como era antes, já passou, como vai ser depois, nós não sabemos, mas como é hoje, e os negócios precisam sobreviver. E aí, o que é necessário fazer agora? Então, outro dia, nós estávamos falando aqui sobre as empresas olharem alternativas de comercialização. Porque o consumidor, ele existe, ele está em algum lugar. Só que os meios para você encontrar ele mudou. Ele está mais online, mais digital, principalmente no celular. Então, obviamente, é necessário que a empresa tenha uma presença digital. Mas, agora, com essa retomada, as pessoas estão com muita sede de sair por uma experiência de compra. Assim como nós vimos no final de semana anterior, de sair para relaxar um pouco. Então, com isso, como a empresa está se preparando? Porque o empresário vai chegar lá. Então, a gente falou muito sobre o consumidor digital. Legal, legal, mas e agora? Receber o consumidor no momento de Covid presencialmente. O que é que ele está buscando na sua loja? Será que é só produto? Pode ser, e daí? E daí? Outro dia, eu fui num laboratório aqui da nossa cidade, e depois eu mandei até uma mensagem para a empresária que eu fiquei muito admirada. Quando eu estava aguardando, eu vi a pessoa lá passando um álcool em todo o espaço onde recebi o cliente. Quando eles me chamaram na senha, que eu cheguei na porta, a atendente falou assim, só um momento por gentileza. Ela pegou o lencinho de álcool e ela esterilizou toda a cadeira no qual eu ia sentar. Quando eu sentei, veio toda a pessoa, todos eles com as condutas de segurança do Covid. Assim, eu me senti tão bem como consumidora, né? E é isso, isso não é para laboratórios ou para clínicas ou para setores da saúde. É para todo negócio. Se eu vou comprar uma roupa, eu quero chegar, eu quero encontrar, sim, o álcool. Eu quero que a pessoa higienize o espaço onde é mais comum, né? Que tenha cuidado com as roupas, onde as pessoas colocam mais a mão. Então, quando a gente entra num espaço que tem todas aquelas restrições, será que o consumidor está achando ruim ou ele está se sentindo seguro? Se você vai num salão de beleza, que tudo está sendo esterilizado, todo mundo com a máscara, controle de pessoas. Então, existe toda uma credibilidade com o consumidor para isso. E aí tem uma dica, né? Não adianta só fazer, precisa mostrar. Então, a empresa precisa ir lá mostrar nas redes sociais que ela está atendendo as normas, né? De prevenção ao Covid. Existem algumas normativas para isso. As medidas provisórias locais. Então, esse é um assunto que está mais quente agora para esse momento. Então, tudo isso também que serve agora para a retomada do comércio. Que atendam bem, né? Que façam o possível para você atendendo bem. Pode ter certeza que você vai ter cliente sempre. Isso mesmo. Atender bem em todos os sentidos, né? Dentro do turismo, que nós entendemos por hotéis, eventos e restaurantes, o SEBRAE, ele desenvolveu uma norma de conduta e segurança e prevenção ao Covid. Onde nós orientamos o empresário como ele deve se comportar, as máscaras, o que deve ser feito, o que não deve, para prevenir o Covid, para entregar uma segurança maior para o cliente nesse processo de retomada. Que, inclusive, são vagas limitadas, mas está sendo fornecido gratuitamente. Então, o empresário pode buscar o SEBRAE mais próximo e pedir o atendimento de retomada para o turismo ou para bares e restaurantes, enfim, que está sendo feita a consultoria gratuitamente. Olha que bacana. Verdade, você falando de turismo, a retomada, eu também fico feliz porque já está havendo também a retomada das festas, dos eventos, né, Jane? Isso. E tem os protocolos, né? Então, assim, olha, aqui pode um evento com X pessoas e o protocolo é esse. Seguir direitinho, que tudo vai melhorando daí, né? E é uma credibilidade. Você se sente bem quando você vai num evento desse, que você vê que todos estão preocupados, né? O seu cliente que contratou. Um preocupado com o outro, né? Também. Então, é um marketing da empresa. Olhe para essa parte. Agora, se você vai em uma loja que o dispenser do álcool está de qualquer forma, que as pessoas não estão se cuidando, que não tem a máscara, e aí você acaba remetendo, assim, qual é o compromisso que a empresa tem com o cliente? O quanto ele está preocupado com o cliente? Porque hoje um cliente, quando ele vai na loja física, ele não está indo para buscar um produto apenas. Ele está indo para buscar uma experiência. Porque produto por produto ele pede um condicional, ele compra na rede social, né? Compra nas redes sociais. Ou ele pode comprar pelo e-commerce ou marketing place. Mas, às vezes, ele fala assim, nossa, eu preciso sair. E ele está disposto a consumir. E aí, ele vai pessoalmente. Ele quer ver, ele quer experimentar, ele quer conversar. Mas, por uma experiência de consumo. Não somente pelo produto. E aí, cabe ao empresário capacitar a sua equipe. E ele ser o exemplo, né? Estar preparado para receber o cliente desta forma. Aí, com a retomada, com o retorno. Ai, que bacana. Tudo isso é importante. É você manter os cuidados, né? O nosso protocolo que a gente fala. Da máscara, do álcool, higienizar. Eu vou falar dessa empresa, porque é o meu apoiador já há muitos anos. Mas, eu acho legal você chegar lá no Planalto. Já tem um senhor lá com álcool, você já passa na sua mãozinha. E, se você for pegar o carrinho, já vai higienizar também. Então, isso é muito bacana. Isso não quer dizer que você ainda não tem que tomar os seus cuidados. Né? Eles fazem a parte dele. Mas, nós temos que fazer a nossa também. Porque a contaminação tem contaminação de muitas coisas. Não é só do Covid. Então, por que não os cuidados necessários, né, Jane? Sempre. Sim, é muito bacana mesmo. A gente vê o controle de pessoas. Controle de pessoas. Às vezes, você fica chateado que fica lá na fila, lá fora. Mas, é melhor assim. É para o nosso bem. É, para o nosso bem. Eles também não gostam de deixar você lá na fila. Mas, é necessário. E, assim, novamente, né? Cumpra os protocolos. Comunique aos clientes. Deixe evidente isso. E busque alternativas de encontrar o cliente. Ainda o marketing digital ainda está em alta. Não vai cair. Isso é uma coisa que veio para acelerar os negócios. E não vai ser retomado. Tem várias coisas que o cliente está demonstrando mais interesse. Nós conversávamos sobre construção civil. Sobre alguns negócios mais econômicos. Então, as pessoas continuam com esses interesses. É importante olhar se eu tenho produtos que respondem ao cliente. Porque nem tudo que deu certo há 10, 20, 30 anos, que era um produto do auge, está sendo hoje. E não vai ser amanhã. Só que antes mudava a cada 10 anos. A cada 15, 20. Hoje, talvez, a cada 6 meses. Cada 3 meses. Hoje é rápido. Hoje é rápido. Hoje é rápido. Isso mesmo. Agora, você falando da construção civil e tudo. Eu ouço falar muito isso. Diz que uma situação que melhorou muito, materiais de construção. Por que, Jane? As pessoas estão construindo mais? As pessoas ficaram em casa e perceberam que falta um pouco de conforto em casa. começaram a imobiliar a casa, começaram a fazer reparos. Será que é isso? Olha, tem uma pesquisa que um consultor outro dia apresentou para nós. Ele falava assim, que as pessoas estão buscando mais o que é essencial para ela. E nós chegamos no momento que nós ficamos mais em casa. É verdade. Porque quantos praticamente moravam em hotéis? Só vinha em casa a finais de semana muito rápido. Verdade. Então, você está viajando no final de semana para lazer e no meio de semana trabalho. Então, era turista até da família, muitas vezes. E aí, acabou ficando ali e vendo as oportunidades de melhoria. Então, estofados, móveis. Então, tinha empresas que almejavam vender muito menos que no momento ali do susto de abril. Falou, meu Deus, não vou comprar, não vou fazer nada. E depois faltaram mercadorias. Da construção civil, da mesma forma. Vou melhorar aqui o cenário, vou ampliar. Existe isso aí. E aí, essencial, né? Eu trago essa fala. Será que o meu negócio está sendo essencial para o cliente? Mas quando eu falo essencial, não é essencial de arroz e feijão. Isso. É o essencial se o meu produto faz a diferença. Às vezes, pode ser esse vaso que ele é tão lindo que, para mim, ele é essencial. Porque ele me trouxe uma alegria. Porque ele me traz uma lembrança. Porque esse quadro, ele me deixa a minha sala melhor. Ele me deixa com autoestima, sim, que é essa imagem. Então, assim, será que o que eu estou levando é essencial? Será que a minha equipe está sendo essencial para o meu cliente a comunicação deles? Então, é importante ter essas reflexões. Legal. É. Os maridos que ficaram em casa, na pandemia, as mulheres adoraram. Porque eles começaram... Arrumou ali, construiu, deu uma organizada nos quartos, tudo. Eu acho bacana isso, né? Ficou mais em casa. Tudo bem que teve. Mas uma despesa gostosa. Que aproximou você mais da família ainda, né? Ah, sim. Isso é legal. Isso é bom. E teremos ainda retomadas, né? Já tem vários espaços aí do turismo, por exemplo. As pessoas viajavam, talvez lá de avião, muitas pessoas. Hoje, talvez, faz uma viagem mais próxima com a família, no seu próprio carro. Conhecer nosso país. No seu próprio carro, né? E aí, menos contato e alegria da mesma forma. Mas que as pessoas aprenderam a fazer as coisas diferentes, aprendendo. Muita gente, né? Mas isso é bom. Isso faz com que nós crescemos, né? A gente cresce com tudo isso. Isso é muito bom. Jânia, eu vou te deixar bem à vontade para te deixar aquele recado legal aí para o nosso comércio, para os nossos empresários. Porque tenho o maior carinho por todos vocês. E eu espero que vocês vendem bastante, né? Nosso dinheiro circular aí. Tá certo. Então, duas dicas para duas pessoas, dois cenários. Quem quer abrir um negócio? Continue fazendo uma pesquisa, analisando. Uma vez, uma consultora falou assim. Onde tem pessoas, tem consumo. E as pessoas vão consumir. Então, encontre alternativas. Principalmente agora com a vinda de várias grandes organizações. Com desempregos, né? Formados, enfim. Então, o empreendedor autônomo, o MEI, tem crescido muito. Então, olhe as oportunidades do seu lado, no seu vizinho, na sua cidade. Tem muitas oportunidades de negócios. E para quem já é empresário, olhe para dentro da sua empresa. Vai do outro lado da rua e olhe se você compraria ali. Se você acha que a fachada está legal. Se a tua vitrine está adequada. Se você gostaria daquele produto. Tenha empatia com isso. E olhe os cenários também dos clientes. O que é que eles estão buscando. Busque o melhor. Faça uma boa gestão financeira. Que isso é essencial. Um planejamento. E o planejamento, antes nós fazíamos a cada dois, três anos. Hoje, você pode almejar onde você quer chegar daqui cinco anos. Mas a cada três meses, dois meses, é importante repensar por onde você está indo. Porque quem sabe onde quer chegar, chega em algum lugar. Quem não sabe, não tem planejado, deixa todo mês ver o que dá. O que dá não leva a lugar nenhum. Ou qualquer lugar serve. É isso aí. Sebrae está aí. Para todos vocês, então. Precisou, procura o Sebrae. Que eles estão aí para dar uma mão para vocês também. Dar uma luz. Isso mesmo. Então, pode procurar o Sebrae. Qualquer. Aqui no Paraná, nós temos todos vinculados ao sistema. Mas também em qualquer outro estado. O Sebrae está à disposição. Tem o portal de sebrae.pr.com.br Consultoria gratuita, capacitação, vídeos. Então, assim, muitas informações para fazer a diferença na vida das pessoas. E é muito gratificante quando a gente vê um empresário falando assim Nossa, isso fez a diferença na minha vida. E eu sou diferente hoje porque eu segui as orientações. Então, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Que Jesus abençoe você. Amém. Até qualquer momento. Isso mesmo. Precisou, a Jane vem. Ela dá um jeitinho na agenda dela e vem aqui passar esses recados importantes para todos vocês aí que estão na retomada do comércio, vocês empresários. E se precisarem de algo da gente também, vamos nos organizar e vamos fazer. Eu vou para o comercial e volto já já porque tem mais matéria. E aí E aí E aí E aí